Oi meus amores, tudo bem? Eu recebi uma encomenda de bolo no potinho com Maria Mole, bolo de chocolate com Maria Mole. Gente, ficou assim um sonho de maravilhoso e eu tô fazendo de novo, vou fazer um pouco aqui pra casa. Foi uma correria, não consegui filmar, não consegui fotografar nada, mas agora eu vou fazer um pouco aqui pro pessoal de casa que todo mundo adorou assim. Ficou muito gostoso e eu vou compartilhar com vocês. Então gente, a montagem é bem simples, aqui eu tenho um bolo de chocolate esfarelado, você pode fazer a receita que você quiser, qualquer coisa você clica aqui em cima na letra I, aqui do lado esquerdo do vídeo, eu vou deixar no final deste vídeo a receita do meu bolo de chocolate. Passa o mouse aqui na bolinha, porque a receita está ali. Aqui eu tenho preparado uma caixinha de Maria Mole, aí você bate de acordo com a caixinha do que o fabricante pede. E tenho também copinhos, na encomenda que eu fiz, eu usei deste aqui, ó. Ele vem com uma tampinha, eu mostro pra vocês, aqui a tampinha. E tenho também essa versão de copinho de 150 ml. O que foi encomendado comigo foi desse aqui. E uma calda simples, água com açúcar, pra estar umedecendo o bolo. E pra decorar, eu vou estar utilizando granulado. Então a montagem é bem simples. Primeiro eu vou iniciar com uma colherada de Maria Mole, tá? Em ambos os potinhos. Eu vou colocar nesse que eu recebi a encomenda, que foi feito. Ai, pena que eu não tenho uma foto. Ficou tão lindo, mas a correria foi tão grande que não deu. E aqui, no copinho também, pra vocês verem, que fica bem legal também. Feito isso, eu vou colocar uma camadinha de bolo de chocolate por cima da Maria Mole. E vou umedecer com uma colher de sopa de calda. A minha calda, eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo, me mostrar mais. Clica ali que tá explicando direitinho como que eu fiz a minha calda. Nesse que o potinho é baixinho, eu vou selar com uma camada de Maria Mole. Aqui nos copinhos você pode continuar uma camada de Maria Mole, bolo Maria Mole, até finalizar com a Maria Mole. É sabor coco essa que eu tô usando. Viu que não tem segredo nenhum? É sempre assim, eu inicio sempre com uma camada do recheio ou cobertura no fundo, porque daí o pessoal olha por baixo, não vê o bolo. Vê recheio, bolo e cobertura. Fica muito gostoso. Olha como fica. E fica muito bonito. Fica uma delícia, tá? No caso, como é Maria Mole, você tem que deixar na geladeira pelo menos duas horas antes de entregar pra sua cliente, tá? Pra firmar a Maria Mole. Agora você vai vir aqui em cima, com o granulado. E vai decorar. Gente, já finalizei aqui. Aqui estão os potinhos já com a tampinha. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar quanto que eu cobro. Assim, com tampinha, potinho, com tampa, copinho. Olha que bonitinho que fica. E uma dica que eu quero dar pra vocês é da Maria Mole. Quando for, se você estiver trabalhando sozinha, bate uma caixinha de cada vez. Porque a Maria Mole, dependendo da marca da Maria Mole, ela... Antes de você colocar na geladeira, ela já começa a firmar. Então, você bate assim duas caixas de uma vez, que daí não dá tempo, ela endureceu. Ela não fica bonita depois pra você cortar um pedaço e colocar aqui dentro. Você tem que trabalhar com ela quando ela ainda estiver molinha. Então, bate uma caixinha, prepara os potinhos, aí bate uma segunda caixinha. Dá esse trabalhinho, mas é melhor assim. Com a Maria Mole não tem jeito. O legal disso tudo é que a Maria Mole, hoje em dia, tem sabores diferentes. Essa aqui que eu usei é de coco, mas tem de chocolate, de morango. Aí você pode mesclar, colocar um fundo de Maria Mole de morango, bolo. Por cima, finalizar com Maria Mole de chocolate. Fica bem legal. Muitos beijos. Queria mesmo passar pra vocês essa dica que é muito legal. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal. Dúvidas, perguntas. É só deixar aqui embaixo nos comentários. Até em dois dias eu consigo responder tudo pra vocês, tá legal? Beijão, tchau.